Olá, uma boa tarde pra você. Vamos chegando sexta-feira, hein? Final de semana aí pela frente. E a gente traz as informações mais importantes do esporte da nossa região pra você curtir, pra você comentar, pra você torcer. E claro, também os jogos do fim de semana. Tem futebol, tem vôlei, tem basquete. Muitas informações pra você comentar e também vibrar. E aqui comigo o meu parceiro, né? Antônio Carmo. Boa tarde. Tudo bem, Andressa? Boa tarde. Preparado no final de semana, fazendo aquecimento. Fisicamente, psicologicamente. E você falou aí daquilo tudo que teremos no final de semana, Andressa, com o time, com a necessidade da recuperação, né? Notadamente o vôlei e o futebol de Taubaté. Basquete de ausência mais tranquilo, né? Tá certo. Lembrando que você pode também nos assistir através do nosso facebook.com barra os donos da Bola Vale. Pode mandar a sua pergunta, a sua reclamação, pode mandar a sua opinião. Fique à vontade, tá bom? Bom, e por falar aí em ficar à vontade, não é? A gente vai falar do Taubaté vôlei, porque após o fracasso nas conquistas dos títulos da Copa Brasil e também da Copa Libertadores da América, o time não está tão à vontade assim, não é? A diretoria do Taubaté demitiu o técnico Daniel Castellani e, interinamente, como anunciamos ontem aqui, quem assume o time é o até então coordenador Ricardo Navajas. Caroline Rossazzi está em Taubaté, onde acontece uma coletiva de imprensa para explicar todo esse assunto. Boa tarde, Carol. Quais são as informações aí sobre o Taubaté vôlei? Boa tarde, Andressa. Boa tarde a todos que acompanham os donos da Bola. Pois é, a coletiva que acabou agora há pouco, como você mesma mencionou aí na abertura do programa, ela foi realizada para explicar os motivos da saída de Daniel Castellani do comando do Taubaté vôlei. As informações foram repassadas pelo supervisor do time, o Ricardo Navajas, que está aqui ao meu lado. É ele quem assume aí o comando do time até o fim dessa temporada. Navajas, explica para a gente, então, por que o Castellani não é mais o treinador do Taubaté. Boa tarde. Boa tarde a todos e, para explicar bem rápido, ele montou uma equipe extremamente competitiva, muito forte, muito boa realmente, mas a filosofia de trabalho não deu resultado, a equipe não chegou em finais, não ganhou as competições e a diretoria achou por melhor, nesse momento, trocar. Como é que os jogadores reagiram a essa novidade? Mal, né? O jogador não gosta que o técnico seja trocado, porque dá a impressão que ele fez um mau trabalho, que ele não foi bem e que o time joga por culpa do técnico, que no fundo não é verdade. O jogador precisa ter atitude, comprometimento e isso resolveria bem mais o nosso problema e talvez nem surgiria essa possibilidade da troca de técnico. Não se sentiram bem, realmente, mas a diretoria achou por bem, nesse momento, por um outro técnico. Como não houve possibilidade de acerto com nenhum outro, eu estou aqui para ajudar por enquanto. Navarras, você até chegou a comentar no estúdio dos donos da bola que não pretendia voltar a ser técnico, mas devido aí às circunstâncias, está assumindo agora essa função. Como é que vai ser o teu trabalho aí nesse primeiro momento? Não pretendia e não pretendo. Foi colocada uma situação, recebi uma ordem, você vai cumprir esse término da Superliga, mas quem vai tocar, eu só vou auxiliar, e na hora do jogo ali, como técnico, pela experiência que tenho, mas quem vão ser os responsáveis pela continuidade do trabalho é o Sérgio, o Reinaldo, o Jaime, a comissão técnica que vinha trabalhando com o Castelhano, até porque eles têm competência suficiente para isso. Na coletiva de imprensa, você bateu muito na tecla da questão da agressividade dos jogadores. Você pretende aí trabalhar um pouco essa questão especificamente? Bastante, é o que eu sempre gostei. Minha característica na época de treinador, nove anos atrás, era escolher jogador agressivo. Esse é o meu perfil. Nunca fui uma pessoa passiva, todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. E o que eu acho que o que precisa nessa equipe é desenvolver agressividade. Tecnicamente é indiscutível, porque é um time muito forte, muito forte. Agora, eles precisam ser comprometidos com o Taubaté, eles precisam ser pessoas agressivas e precisam ter atitude. Não adianta saber o que o adversário faz se você não tem atitude. Tem que tomar cuidado conosco, não é eu que tenho que tomar cuidado com os outros. Aqui, tanto ao contrário, o que os outros vão fazer, não. O que nós vamos fazer? As pessoas têm que, os outros clubes têm que ter receio de jogar com uma equipe como a de Taubaté, porque é um time muito forte, então tem que inverter os papéis. Mas, com certeza, o Castellano tentou e não conseguiu. Não é o que eu vá conseguir, mas eu vou procurar deixar claro para eles isso, o comprometimento com o Taubaté, com esse projeto. Isso é fundamental que eles entendam isso. Você mencionou também na coletiva que deve ficar como técnico, auxiliando aí a comissão, até o fim dessa temporada, prevista aí para terminar em maio. Já existem tratativas para a contratação de um novo treinador ou ainda é muito cedo? Não, não tem. Ainda, por enquanto, nós não temos nenhum nome. Surgiu algumas opções, essas opções na saída do Castellano não foram possíveis, não aceitaram agora essa situação de vir para cá, na situação de meio de temporada, com dois meses para acabar. Então, e as outras opções colocadas, a diretoria achou por bem no momento não pensar nessa possibilidade, pensar só na próxima temporada mesmo, por enquanto. Tá certo, Navarra, muito obrigada pela entrevista. Boa sorte no comando do time, né? O que a gente deseja. Andressa, Carmo, volto com vocês aí no estúdio dos Donos da Bola. Donos da Bola. Obrigada, Carol. Obrigada também ao Ricardo Navarra, sempre nos assistindo ali, trazendo as informações, informações verdadeiras, Carmo, porque o Navarra não faz meia-voltas para poder dizer o que realmente está acontecendo, né? O Ricardo, conheço ele há 50 anos e ele não faz a menor questão de ser agradável com os jogadores. E ele falou aí do time ser muito bonzinho, Andressa, e o Daniel Castellano assim era, era um cara mais... Mais tranquilão, né? Tranquilo, político e tal. O Daniel Castellano jamais quebra uma porta de vestiário, o Ricardo quebra. Se ele não gostar, ele mete o pé na porta, entra, quebra e arruma. Foi o que ele falou. Quem já acompanhou ele como técnico também, né, Carlos? Essa agressividade que ele fala do time não é brigar com os caras, é ter sangue no olho, é querer ganhar o jogo. Andressa, a gente já comentou muito isso que ele falou da qualidade do time. Quem tem dois levantadores, o porto do Rafael e do Uriarte, quem tem ponteiros como Douglas Souza e Lucarelli, quem tem o Facundo Conte, que é reserva de luxo, quem tem Lucão e Visoto... Meu Deus! E sem falar no Tales, o Líbero, né, que é o melhor do Brasil. É uma seleção inteira, Carlos? É uma seleção, medalhistas olímpicos, campeões mundiais, quer dizer, não pode estar jogando a bolinha que está. Ganhou só o Campeonato Paulista, não serve de parâmetro. Ganhar o Campeonato Paulista é uma obrigação. E aí, já está aí há cinco anos, chegou numa final, não o Castelani, mas o próprio time do Taubaté com o César Douglas antes também. Chegou uma final de Superliga, perdeu para o Cruzeiro. O objetivo, isso o Ricardo Navarro falou para nós aqui, duas, três vezes que aqui sempre, eu quero ganhar a Superliga, estou aqui para ganhar a Superliga. O objetivo, que é o grande campeonato do Brasil, que é o campeonato principal. E o time tem fracassado. E aí, não consegue na Libertadores, que é um campeonato simples assim, Andressa, em termos de não dar um status maior para o clube, mas você perder em casa do jeito que perdeu, ficar em quarto lugar, pesou definitivamente na queda do Castelani, né? Então, agora é um novo momento. O Ricardo já deixou claro, ele não quer ser técnico, não passa a cabeça dele. É isso que ele montou o time, que ele permanece no time, né? O nome sugerido lá, que ele não falou, Andressa, que eu fiquei sabendo, é do César Douglas, que foi técnico até a chegada do Castelani, depois ele saiu, foi fazer estágio, foi para a Europa, buscar conhecimentos diferentes, e depois lá não se empregou em nenhum lugar. Agora você não consegue, onde você vai buscar um técnico agora? Vai tirar o Rubinho do César, vai buscar o Marcos Pacheco no Ribeirão? É meio de temporada, vai pegar o Giovanni lá no César. Ele falou, acho que alguém que eles contaram, pegar o time agora não quer, quer fazer o trabalho a partir de maio, que é o início da temporada, que é o básico, que é o normal. É, vai pegar a bucha mesmo, né, Carlos? E no vôlei, assim como no basquete, Andressa, totalmente ao contrário do futebol, a substituição em São Paulo, onde mandou o técnico embora, daqui a pouco vem outro, vem outro. No futebol. No futebol. No vôlei, no basquete, isso é muito raro de acontecer. Então, quando surge um problema desse, acontece um fato desse, fica mais difícil de fazer a substituição. Mas quem sabe isso? Agora, o Ricardo deixou claro ali, hein? Os jogadores têm culpa. Ele falou ali. Não, é só culpa do técnico. Deixou claro. Se eles tivessem jogado mais, o técnico não tinha... Deixou claro. Então, os jogadores que esperem agora que a cobrança vai ser maior. O Taubaté volta a jogar sábado agora no ginásio do Abaité contra o Itapetininga. É a chance do Taubaté vencer para poder dar uma acalmada nos ânimos, porque depois, na próxima semana, enfrenta o Sesc do Rio de Janeiro, que pega o Minas nessa rodada. Está brigando aí pela classificação. Só lembrando que o São José Vôlei também entra em quadra amanhã. A equipe enfrenta o Juiz de Fora, em casa, às sete da noite. Os dois times ainda não venceram na competição. É hora do São José Vôlei também começar a mostrar sua força na Superliga B. Daqui a pouco a gente volta com informações. Tem futebol, tem basquete e muito mais para você. Até já. Tchau. 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 Tchau.